Pessoal, eu vou gravar um vídeo bem rapidinho, mostrando como você deve estudar as suas disciplinas. Primeiro você estuda uma disciplina, faz o exercício e depois vai para as demais. Aqui a gente vai mostrar o curso de pedagogia, aqui tem o assunto de didática. Então você clica na seta, você pode ver que o primeiro tema, ele tem três aulas. O segundo tema tem mais quatro aulas. O terceiro tema tem duas aulas. O quarto tema tem duas aulas. Esse professor colocou cada tema com as aulas dentro. Se você for para outro professor, outra disciplina, vamos agora ver fundamentos da educação, para ver se é da mesma forma. Aqui tem todos os temas, mas quando você clica no tema, o professor só colocou um assunto. Então quer dizer que cada professor trabalha diferente um pouco as suas disciplinas. O segundo tema só tem um assunto, o terceiro tema só tem um assunto. Vamos agora olhar outra disciplina, fundamentos teórico. Quando a gente clica aqui, esse professor fez a mesma coisa, igual o último que eu vi. Cada tema só tem um assunto. Mas se você for agora para língua portuguesa, língua portuguesa não. Se você for para a história da educação, esse professor, ele colocou cada tema com uma quantidade de aulas dentro. Então vai variando de professor, vai variando às vezes como é colocada as aulas dentro. Então aqui dentro, quando o professor mandar o trabalho, vocês vão ver, já vai estar sinalizado. Tá? Vamos voltar aqui. Aí vamos dizer que eu estudei essa primeira disciplina todinha em esses temas. Onde é que eu vou fazer o exercício? Eu venho aqui em minhas avaliações. Quando eu clicar isso, continuar. Se precisar, eu coloco minha senha, mas minha senha já está aí. Tá? Ele vai abrir uma tela e vai estar aqui. As cinco disciplinas. Aqui eu estou abrindo outro exercício, que é agora de biomedicina, mas só para vocês verem. Então aqui, vocês vão vir aqui em teste de conhecimento, vai clicar aqui, você vai dizer que vai querer começar a acessar e vai ter um questionário com dez perguntas referente àquele tema que você estudou. Terminou aqui, volta, vem para aquele, como é que chama, que você estava estudando, né? Aí vem agora para a segunda disciplina, estuda ela com todos os temas, aí depois vem no questionário, certo? Escolhe aquele título, vem aqui em teste de conhecimento e faz. Se a prova já tivesse liberada o trabalho, você clicava aqui, que é um simulado que tem dois pontos. Vou abrir aqui só para vocês verem, mas não tem nada dentro. E se a prova também já estivesse liberada, a gente chegava aqui, ó, minhas avaliações. Eu clicava aqui e já ia ter também as provas para a gente fazer, mas nenhuma está liberada. Tá bom, pessoal? É assim que eu dou a dica para vocês estudarem. Então, vamos lá.